Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman As condições que precisamos cultivar para romper o muro do ego, abrindo-nos para o reino do Espírito, são a fé em termos de perseverança e compromisso. O que precisamos descobrir por nós mesmos, assim como um novo marido, uma nova esposa, é o que significa fidelidade, o que significa monogamia, o que significa permanecer comprometido. E, como em qualquer relacionamento humano desse tipo, haverá momentos de teste. Mas é apenas em nossa própria experiência e apenas por meio de nossa própria interpretação dessa experiência que podemos realmente assumir esse compromisso. E quando o fazemos, descobrimos que é exatamente para isso que o ser humano foi criado. Estamos nos tornando mais humanos. E qualquer pessoa que não tenha descoberto, em um estágio avançado de vida, o que significa se comprometer, tem um grande trabalho a fazer. Porque o avanço, o processo de avanço, é o que dá vitalidade, energia e alegria à vida. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto